Você sabe como é definido o prazo de suspensão da CNH? Bem, eu sou o Rodrigo Gonzalez, cofundador do Dr. Multas, e hoje eu estou aqui para falar sobre o prazo de suspensão da CNH, especialmente no nosso especial sobre a suspensão da habilitação. Para acompanhar esse e outros conteúdos, não deixe de se inscrever aqui no canal e também, se você quiser deixar um comentário ou fazer alguma pergunta, se inscreva e deixe o seu registro aqui embaixo do vídeo, que eu ficarei muito feliz se nós pudermos ajudar você. Mas bem, no vídeo de hoje eu estruturei o nosso conteúdo em cinco pontos. O primeiro deles é, quem define o prazo de suspensão? O segundo, onde o prazo está definido da lei? O terceiro, quais os prazos de suspensão previstos na lei? Quarto, como fica definida a reincidência? E quinto, como é definido o prazo da penalidade de suspensão do direito de dirigir? Vamos ao primeiro ponto. 1. Quem define o prazo? De acordo com a resolução 844 do CONTRAN, que fala em consonância com as novas regras trazidas pela nova lei de trânsito, há mais de um responsável pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Por isso, há mais de um responsável por definir esses prazos na prática. A autoridade de trânsito, ou seja, os órgãos que podem aplicar a penalidade de suspensão da CNH, são os DETRANs de todos os estados, nos casos de suspensão por pontos da CNH neles registradas, por infrações específicas quando ele for o órgão autuador ou aquelas registradas até 11 de abril de 2021, qualquer que seja o órgão autuador. Ou por infração autossuspensiva cometida a partir de 12 de abril de 2021, e o próprio órgão autuador será o responsável, ou seja, a PRF, órgãos municipais, DENIT e DAER. E aqui, eu quero te convidar para curtir o canal e curtir esse vídeo se você estiver gostando. Mas vamos lá, o segundo ponto. Onde o prazo está definido na lei? Na lei, a definição do prazo da penalidade é trazida da seguinte forma. O artigo 265 do Código de Trânsito dispõe assim. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente em processo administrativo assegurado ao infrator amplo direito de defesa. Portanto, o prazo é definido pela autoridade de trânsito competente que define também o prazo dentro dos limites estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. O DETRAN de São Paulo informou que o tempo varia de acordo com o tipo e a gravidade das infrações, além de ser levado em conta todo o histórico de condutor, se ele é reincidente de suspensão, se ele já teve CNH cassado e outros fatores como esse. O tempo de suspensão é informado quando a penalidade é confirmada após os prazos de defesa do condutor. Ou seja, são considerados aspectos individuais do condutor e do processo em aberto, como por exemplo, quais infrações geraram o processo, se é por pontos qual a gravidade dessas infrações, se o condutor já teve a sua habilitação suspensa, se já teve a habilitação cassada. É a primeira vez que esse condutor comete algum tipo de infração autossuspensiva, caso essa seja a origem do processo. Enfim, o histórico do condutor como um todo vai valer no momento de definir o período que ele vai ter que cumprir a penalidade. Se vai ser no prazo mínimo, médio ou máximo do que permite o Código de Trânsito Brasileiro. E claro, essas informações e muito mais você sempre acompanha aqui no nosso canal. Por isso, não deixe de se inscrever e se manter atualizado. Vamos ao terceiro ponto. Quais os prazos de suspensão previstos na lei? De acordo com o Código de Trânsito, no artigo 261, os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes. No caso de suspensão pelo acúmulo de pontos de seis meses a um ano e no caso de reincidência no período de doze meses, de oito meses a dois anos. Nos casos de infrações autossuspensivas, o tempo será de dois a oito meses, exceto para as infrações com o prazo descrito no dispositivo infracional. E no caso de reincidência, no período de doze meses, será de oito a dezoito meses. E aqui, como a gente já sabe, existem as infrações que preveem os períodos específicos de penalidade, que são elas, o artigo 165, por dirigir sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa, que é o período de doze meses, o 165A, que é recusar-se a realizar o teste do bafômetro, também em doze meses, o 165B, que é não realizar o exame toxicológico obrigatório, de três meses, e o artigo 173, por disputar corrida, também em doze meses. Vamos ao quarto item. Como fica definida a reincidência? Como você viu, os motoristas que forem reincidentes na suspensão da CNH recebem prazos maiores de penalidade. Mas esse conceito de reincidência ainda gera muitas dúvidas. Reincidência significa voltar a cometer a mesma infração em um período de doze meses. Algumas infrações gravíssimas, se cometidas mais de uma vez nesse período, podem trazer consequências bastante severas ao condutor, como, por exemplo, a cassação da CNH. Muito bem, então, reincidente seria aquele motorista que comete mais de uma vez qualquer infração dentro de um intervalo específico de tempo. Vamos ao item 5. Como é definido o prazo da penalidade de suspensão do direito de dirigir? Bem, nós sabemos que existem prazos limites no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, como o mínimo de seis meses e o máximo de doze. Mas como saber se não será imposto numa penalidade de oito ou de dez meses, por exemplo? Quem define esse período é a autoridade de trânsito, conforme o artigo 265 do Código de Trânsito estabelece. No entanto, essa decisão deve ser fundamentada, explicando o porquê daquele prazo definido e como se construiu aquela decisão. Os fatores considerados para definição do tempo da suspensão são o histórico do condutor, a gravidade da infração, a frequência com que comete infrações, se já teve a CNH suspensa ou caçado anteriormente, como os elementos que a gente já havia falado. Ou seja, são variáveis que ajudam, ou não, o condutor na hora da autoridade competente determinar o período da suspensão. Não há como ter certeza como a autoridade de trânsito vai julgar o caso. Mas se o condutor tiver um bom histórico, isso com certeza será considerado pelo órgão julgador. Enfim, não há uma fórmula mágica para saber quanto tempo será a suspensão aplicada. Além dos prazos mínimos e máximos trazidos pelo artigo 261, fica sob responsabilidade do órgão julgador definir o tempo exato e fundamentar isso na decisão. O que se sabe é que ser um motorista responsável e seguir as normas do Código de Trânsito ajuda na hora também de ter esse tipo de penalidade aplicada. Por isso, é importante sempre verificar se todos os requisitos da lei foram atingidos pelos órgãos a fim de que seja possível se defender e cobrar a postura adequada das autoridades de trânsito quanto a algo tão importante e caro para o motorista, que é o seu direito de dirigir. Então, para que você sempre esteja atento a todos esses direitos, não deixe de manter a sua inscrição aqui no canal para estar sempre atualizado. E se você tem algum problema com uma suspensão do direito de dirigir, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, onde você vai poder ter acesso a uma consulta gratuita, tanto das suas multas como também do seu processo de suspensão do direito de dirigir. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.